Bem, se a Hex não está aqui, então, onde ela está? Mas que é essa, meu? Será que a gente corre ou a gente fica? Estão trazendo os dinossauros das ilhas. Com certeza, essa não é a Ilha Nublar. Essa não. Esse não é o touro. Hex, aguenta firme, velha amiga. Tchau. 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 Tchau.